Quanto tempo demora num posto de abastecimento? Uma eternidade, certo? Deslocar-se até à loja, procurarmos os cartões, tirarmos os talões, detectar o pagamento. Nosso objetivo é centralizar a informação e também poupar tempo ao cliente. Para isso iremos desenvolver uma aplicação, uma melhoria na aplicação já existente de GALP. Alguns de vocês já devem conhecer a aplicação da H3. Temos o QR Code onde podemos aceder e saber o nosso perfil do cliente. Nós ainda iremos mais longe. Vamos acrescentar outras funcionalidades, tal como, customizar o perfil, ter acesso aos descontos e várias formas de pagamento. Para lá da empresa, o que é que a empresa ganha? Ganha uma empatia com o cliente, uma experiência diferente e também a própria fidelização. Dentro da concorrência, não há uma concorrência direta no nosso setor, mas queremos apanhar o convóio noutras empresas, tais como o EDP, a Amazon e também a H3. Contamos com o vosso voto de confiança para ser nossos parceiros nesta inovação. Aplausos. 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 Aplausos.